Vamos observar aqui os resultados da WEG, referentes a 30 de nove de 2024, 3T24. Vamos ver aí como foi a performance da empresa, começando aqui. Base anual 3T23 para o 3T24, a receita subiu 22,1%, resultado bruto cresceu 30%, resultado operacional 27,3% a mais e o lucro do período 20,4% a mais. Margem bruta ganhou 2,11 pp, margem operacional subiu um pouquinho 0,84 pp e a margem líquida recuou um pouquinho aqui, menos 0,23 pp. Tudo certo por aqui, apesar da leve perda aqui na margem líquida. Números bons aqui, vamos ver aqui, do 2T24 para o 3T24, a receita ganhou 6,3%, resultado bruto 8,7% a mais, lucro operacional 4,2% a mais e o lucro do período 9,5% a mais. Margem bruta ganhou um pouquinho 0,77 pp, margem operacional recuou 0,40 pp e a margem líquida subiu 0,47 pp. Tudo certo por aqui também, números bons, apesar das variações negativas aqui, margem operacional e aqui na margem líquida. Vamos ver alguns detalhes aqui, DRE resumida 3T23 para o 3T24, a receita subiu 22,1% de 8,074 mil para 9,857 mil. Os custos aumentaram 18,3%, com isso fechou um lucro bruto 30% maior com as despesas receitas operacionais. Saldo negativo de despesas, elas aumentaram 34,2%, fechou então o lucro operacional 27,3% maior de 1,581 mil para 2,012 mil. Com o resultado financeiro líquido aqui, receitas financeiras, resultados aqui, números positivos, eles cresceram aqui 92,8%. Então fechou um resultado antes dos tributos, sobre o lucro 28,7% maior de 1,614 mil para 2,077 mil. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 3T23 com lucro de 1,345 mil para 1,660 mil, ganho de 23,4%. E atribuído aos sócios de 1,311 mil para 1,578 mil, ganho de 20,4%. Tudo certo aí então. Vamos ver aqui alguns indicadores. Na minha opinião, a WEG trabalha aí numa faixa bem super premium de indicadores, hein? Então vamos ver aqui, ó, lucro por ação últimos 12 meses 1,45 reais, valor da ação 54 reais, utilizado para os cálculos aqui. E o PL 37,20, um PL aí bem acima da média do mercado, hein? Um PL aí no nível de ações americanas, hein? Então para os padrões brasileiros aqui é um PL um pouco elevado. E PL mais elevado aí pode comprometer o crescimento do valor das ações, ou no caso é decepção com o mercado se a receita cair ou o lucro cair. Pode haver mais espaço para correção, mas são aqui os padrões da WEG, hein? PSR 6,34, um PSR bem elevado também, quanto mais perto de um aqui melhor, então tá lá em cima, né? E o PVP 11,49. Estamos pagando aqui, ó, 54 reais por uma ação que vale 4,70 de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando aqui o múltiplo a 11,49, hein? Estamos pagando 1.049% a mais. Então a WEG realmente tem aí um nível de indicadores numa faixa bem super premium, hein? E o retorno sobre o patrimônio líquido 30,9%, retorno bom também, acima de 15%. Então, tudo certo com os resultados, com os números, apenas aí, eu acho que os indicadores, eles têm uma faixa aí bem elevada, hein? Bem acima da média. Vamos ver aqui, valor de mercado, 226.655.000, com dividendos 1,3% aqui nos últimos 12 meses. E a alavancagem, tudo certo também, posição de caixa aqui, caixa positivo, dívida líquida negativa, tudo certo. Caixa aqui, 3 bi, 0,84 mil, com patrimônio líquido 19 bi, 724 mil, tudo certo por aqui. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, lá 2 de janeiro, em R$36,57, elas vêm subindo 47,94, 48% aí no ano, hein? Últimos 12 meses, acumulou alta de 67,49%, então, questão aí, vê se tem mais espaço para crescer, né? Os números foram bons, porém, olha nos indicadores lá, super premium, né? Que 2024, realmente, galopando aí, hein? Olhando a performance um pouco mais lá de 2020, então, as ações subiram bastante, hein? Vamos ver mais alguns números aqui, então, acumulado, 9 meses aqui, comparando aí, 1º de janeiro de 2023, a 30 de setembro de 2023, e aqui 2024, janeiro a setembro, a receita subiu 13,5% de R$23,942 mil para R$27,164 mil, e o lucro subiu 9,1% de R$3,986 mil para R$4,348 mil, uma leve redução aqui na margem, 16,7% para 16% aí. Vamos ver os últimos 12 meses aí, comparando com o ano fechado 2023, a receita acumula alta de 9,9% de R$32,503 mil para R$35,726 mil, e o lucro alta de 6,3% de R$5,731 mil para R$6,093 mil, margem aí, 17,6% para 17,1%. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima!